Pelanza, cantor, compositor, um músico bastante conhecido, que fez muito sucesso, foi apresentador de televisão também, mas fez muito sucesso à frente da banda Restart. A Fabiola trouxe em primeira mão, ao descobrir, dois boletins de ocorrência feitos pela mãe do Pelanza, a dona Leny Lanza. Essa é a dona Leny. Ela fez dois boletins de ocorrência numa delegacia de São Paulo, um boletim contra a namorada do Pelanza e o outro boletim, Fabiola, foi contra o Pelanza e a namorada. Por agressão. Por agressão. A dona Leny disse que foi agredida. Diz que foi agredida pela namorada, depois pelo filho e pela namorada. Agora preste atenção, o Pelanza está indo para a delegacia para prestar depoimento. Eu tenho imagens da delegacia, 89DP, imagens ao vivo da delegacia no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Se tiver as imagens da delegacia, pode me dar as imagens da delegacia no 89DP, onde os boletins de ocorrência foram registrados. Essa imagem é ao vivo para você. Tudo ao vivo. Atenção. O Pelanza está indo prestar depoimento. Dois boletins de ocorrência foram feitos nessa delegacia. O que o nosso repórter Maurílio Goldner está nos trazendo de informação nova hoje, Fabiola, é que além dos boletins de ocorrência, a dona Leny, ela fez também exames que constataram agressões. Ela, ou seja, traduzindo para a dona de casa, ela estava ferida, ela estava machucada, ela foi atingida. Ela fez esse exame. Então, você que está assistindo a gente, tem novidades do caso. O Pelanza estava viajando, ele fez uma apresentação no Rio de Janeiro e retornou a São Paulo. O Pelanza estava viajando. Voltou para São Paulo e ele estava viajando com quem? Com a namorada. Isso. Essa namorada não se pica com a mãe. É isso. De jeito nenhum. Inclusive, tem confusão por causa do cachorrinho da namorada. A informação, a primeira informação que eu tive quando me passaram essa história, antes da gente ir atrás do boletim de ocorrência, é de que, numa das brigas, teve um problema com o cachorrinho dela, que ele teria feito xixi num local proibido lá do prédio onde o Pelanza mora com a mãe. E isso gerou uma multa para a mãe dele. E outra coisa, aí deu uma confusão lá e a mãe teria pedido para o síndico do prédio para dar uma ordem lá para os porteiros não deixar mais os dois entrarem. Isso foi a segunda pessoa que me passou. Então, atenção. A mãe do Pelanza não se pica com a namorada do Pelanza. Vem para cá, por favor. Você que está chegando agora, você que assiste o Balanço Geral. Novidades sobre o caso Pelanza e os boletins de ocorrência feitos pela mãe contra o Pelanza e contra a namorada. A mãe fez boletins de ocorrência dizendo que foi agredida pelo Pelanza e pela namorada do Pelanza. A namorada do Pelanza se defende dizendo que apenas se defendeu. Mas a mãe do Pelanza fez exames após o boletim de ocorrência em que esses exames constataram que ela foi agredida. Me dá as imagens ao vivo da delegacia. Pelanza indo para a delegacia para prestar depoimento. Ele vai falar aqui no Balanço Geral. O próprio Pelanza. Eu tenho agora uma reportagem atualizando o noticiário. Nós falamos com eles, com o casal, e eles deram detalhes sobre a confusão. Como que a briga começou? Por que que foi parar na delegacia? A reportagem está pronta, Claudinha? Está pronta? Então vamos colocar no ar a reportagem para você entender. Toda a confusão envolvendo o Pelanza. Para quem não lembra, o Pelanza foi vocalista do grupo Restart. Agora estava em carreira solo. E ele também foi apresentador de televisão. Ele teve um programa na rede TV por um tempo. Ah, é verdade. Vamos rodar a reportagem que está pronta. Dois boletins de ocorrência em dois dias diferentes. Uma denúncia de agressão. De mãe contra filho e nora. O personagem no centro dessa confusão é figura conhecida. Oi, boa noite. Será a Helene? O senhor pode falar rapidinho? Não posso falar agora. Eu estou trabalhando, tá? Que horas eu posso te ligar? Pedro Gabriel Lanza Reis. Para os fãs, só Pelanza. Um músico que na adolescência era líder de uma banda que estava em todos os programas de TV. O Restart lançou a moda das calças coloridas. Eu vou te esperar aonde quer que eu vá. A banda acabou em 2015. Pelanza seguiu carreira solo. Agora ele está com 25 anos de idade. E namora a Gabriela Merjan, de 23. Mas a relação não agrada a mãe do músico, Leny Lanza. Foi ela que procurou a polícia no dia 8 de junho. Registrou que foi agredida por Gabriela, com um tapa na cara. No dia 10, ela voltou à delegacia com outra denúncia. Disse que pediu ao filho que não levasse mais a namorada para dormir em casa. Ele teria se descontrolado. E segundo Leny, a agrediu com socos nos braços e nas costas. Enquanto a Nora teria tentado atingi-la com uma panela. Depois do desentendimento, Pelanza saiu da casa da mãe. E está passando uns dias no apartamento da namorada, que fica aqui neste prédio. Até agora, o casal não recebeu nenhuma equipe de reportagem. Mas nós vamos ver agora se eles topam falar com a gente e explicar o que aconteceu no dia da confusão. Por telefone, Pelanza e Gabriela se defenderam. Ele garantiu que só entrou na briga para proteger a namorada. Essa discussão começou com agressões verbais e morais por parte dela, para cima da minha namorada e depois de ambas as partes. E isso tomou uma outra proporção que começaram a se agredir fisicamente. Eu só tenho que separar, porque vendo minha mãe de um lado e vendo minha namorada, a mulher que eu amo do outro, foi bem pesado. Gabriela afirma que a sogra não gostava de ver o casal junto. E a acusa de maltratar o seu cachorro de estimação. Ela já estava vindo para provocar e tudo mais. Ela já tinha chupado o meu cachorro, inclusive. Ela sempre teve muitos filmes, porque eu e o Pedro, sinceramente, a gente é muito brodado. O músico garante que tem um vídeo que provaria que a mãe teve um ataque de fúria. Mas ele ainda não apresentou esse material à polícia. Uma briga começou a ficar muito séria e muito feia. Eu consegui separar as duas num momento e a minha mãe pegou essa panela e ela foi em direção à Gabriela, que é a minha namorada. E eu tenho vídeo desse momento que eu falei, grava isso. Eu vou até, prefiro até mostrar para a polícia antes, para depois tomar devidas providências e outras proporções. De um lado é quem te criou, do outro lado é quem você quer para o resto da sua vida, para quem você escolheu para passar o resto da vida, né? Eu acho isso ridículo, não por ele ser famoso, mas por qualquer pessoa agredir os pais. Eu acho que é uma barbaridade. Não é a primeira vez que o músico se envolve em polêmicas. Em janeiro de 2012, durante um show da banda Restart em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, Pelanza foi atingido por uma pedra. Continuou cantando e recebeu uma toalha para conter o sangramento. O cantor desabafou e chamou o agressor de vacilão. E outra, quer tacar uma parada, é muito mais fácil chegar ali atrás e a gente trocar ideia. Vacilão. Em agosto de 2012, outra confusão. Pelanza foi parado numa blitz da Lei Seca, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo. Segundo os policiais, ele apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O músico chegou a ficar detido numa delegacia e foi liberado. No episódio mais recente, Pelanza diz que é inocente e que vai procurar a polícia para se defender. E olha, tem novidade sobre esse caso de agressão envolvendo o Pelanza, a namorada e a mãe. O repórter Maurílio Goldner está na delegacia desde o fim da manhã até o começo da tarde de hoje. E o Pelanza chegou à delegacia e o Maurílio Goldner registrou o momento da chegada do Pelanza à delegacia. Maurílio Goldner, é com você. Chegou sim, Gotino. Ele e a namorada. Os dois acabaram de entrar ali por aquela porta aqui do 89DP no portal do Morumbi. Eles vão prestar depoimento ao delegado que está investigando esse caso. Aliás, agora há pouco a gente conversou com o delegado e o delegado confirmou que os laudos do Instituto Médico Legal sobre agressão, sobre lesão corporal, deram positivo. Portanto, a mãe realmente foi agredida, tem marcas, tem sinais de lesão corporal. Só que esses exames não determinam se as agressões partiram do filho, da nora ou dos dois. Aqui, quando chegou o Pelanza, ele estava bastante tranquilo. Ele disse que não cometeu agressão, voltou a negar qualquer tipo de agressão. Disse que falaria primeiro com o delegado para esclarecer o que aconteceu e que depois poderia até prestar novos esclarecimentos sobre o que aconteceu. Acompanhe como foi a chegada do Pelanza aqui na delegacia. As evidências para provar também, muitas coisas para mostrar para a polícia e depois a gente conversa com mais calma, tá? A sua namorada também? Ela já está aí dentro. Então, está tudo, assim como para vocês é uma novidade, para mim também é. E eu quero falar com a polícia antes, para depois eu ter o respaldo para conversar com vocês. Só me diz uma coisa, você realmente chegou a agredir sua mãe? Não, não. Isso não consta. Eu acho que, eu não sei se ela se confundiu, é minha mãe, fiquei bem chateado com tudo o que está acontecendo. Não sei se foi uma confusão dela no nervosismo do depoimento, mas a agressão da minha parte não teve. Eu tentei apartar a briga em todos os momentos. Infelizmente, era minha mãe, uma pessoa que eu amo de paixão de um lado e a minha mulher do outro lado. Então, eu fiquei no meio dessa situação e eu estou sendo acusado, estou até com medo de sair na rua, porque estou sendo acusado de uma coisa muito grave. E, como eu disse para vocês, só quero falar com a polícia, quero que vocês me respeitem mesmo, para eu falar com a polícia, depois a gente conversa tranquilamente. Tá bom? Surpreendeu isso? Tá aí, gente. O Pelanza está dizendo que o nome dele foi envolvido como um agressor e a mãe dele pode ter se confundido, porque ele se coloca como... Ele ficou no meio... Tentando separar, né? Tentando separar. Porque a briga era entre a mãe e a namorada. A mãe diz que essa menina, depois que entrou na vida dele, ele acabou mudando e ele acabou se distanciando um pouco da família, porque ele era muito apegado aos pais. Isso pode realmente ter acontecido, mas ele é apaixonado por essa menina. Ele ama essa menina. Ele chama ela de mulher da vida dele. Pelo jeito, ele ficou do lado da mulher da vida dele e contra a mãe, né? Porque mesmo ele ter dito, ó, minha mãe de paixão, Só que o que acontece, eu tinha ali já uma declaração dele, dizendo que ele, as marcas que estão nos braços da mãe, e que o exame do Instituto Médico Legal constatou, né? De corpo de delito, que ele teria agarrado a mãe para exatamente evitar que a mãe agredisse a namorada. E agora ele está com medo que ele está sendo ameaçado, agredindo. Estão agredindo ele verbalmente, escrevendo nas redes sociais. Fabiola Raipert, que rolo, hein? Que rolo. Eu fico imaginando a situação dele, né? Agora, sabe que eu acho que... Ficar dividido entre a mãe e a namorada. Você fez bem que ontem você ligou para a mãe. Seria importante a mãe falar... A primeira pessoa que eu liguei foi a mãe. Sabe quem colocaria um ponto final nisso? A mãe falando assim, olha, o meu filho, na verdade, ele não me agrediu. O meu filho tentou me segurar para evitar que eu e a minha nora brigássemos. A gente explodiu aqui dentro do apartamento e a gente realmente ia sair no tapa e o meu filho tentou conter. Se realmente foi isso que aconteceu. No boletim de ocorrência, ela acusa tanto a namorada quanto o filho de agressão. De repente, quem sabe na hora do calor, da emoção, ela foi lá, eu vou na delegacia. Eu não estou dizendo que a mãe falou o que não é verdade. Se a mãe falou, ela tem que arcar com as palavras dela, com as consequências depois. Mas quem sabe na hora da raiva ali, ela não foi lá e... Não, eu não acredito nisso, não. Eu acredito que ela foi na delegacia mesmo para se queixar do que aconteceu, da agressão que ela possa ter sofrido. Porque, olha, eu não sou pai. Você é pai, Gotino. Ninguém vai na polícia para denunciar o próprio filho, a não ser que está no extremo. Mas eu não acredito que ele tenha... Só tem um detalhe. Eu não acredito que ele tenha agredido a mãe. Não, não, mas pela namorada. Eu acredito que tenha saído uma baita confusão dentro do apartamento. É tapa daqui, tapa de lá. É a sogra e a nora quebrando o pau. E ele tentando separar. E a força de um homem em relação a uma mulher é uma força desproporcional. Ele pegou, foi segurar a mãe e acabou machucando a mãe. E a mãe falou assim, meu filho, o que é isso? Você está do lado dela, aquela confusão toda. É a história da panela. E a mãe foi pegar uma panela, aí ele entrou no meio. Ele falou que a namorada que jogou a panela nela. E ele está dizendo que a mãe que pegou a panela. Quer dizer... E ele disse que tem um vídeo. Então, aí o que acontece, de tudo isso que eu acho, o agravante de toda essa história, é a mãe indo à polícia se queixar do próprio filho. A mãe, a mãe está assistindo a gente agora, tenho certeza. A mãe podia falar com a gente. Eu tentei falar com ela ontem, ela infelizmente desligou o telefone na minha cara. E eu acho que a pessoa que me passou a informação disse que não foi a primeira briga. Não é a primeira vez que aconteceu esse bafafá aí na família. Olha, se a mãe quiser falar, sem mostrar o rosto, nada, embora a foto dela esteja aqui, se a mãe quiser gravar um áudio para a gente, eu vou pedir para o Harry ligar para ela, para ela gravar um áudio, só para esclarecer o que aconteceu. Se a mãe quiser, porque eu sei que a mãe está assistindo a gente. Então, daqui a pouquinho a nossa produção vai ligar, porque a gente tem o telefone dela. Nossa produção vai ligar, se ela quiser gravar um áudio, a gente coloca no ar uma rápida versão da mãe para esclarecer os fatos.